Descalça Vai para a fonte, Leonor, pela verdura Vai formosa e não segura Leve na cabeça o pote O texto nas mãos de prata Cinta de fina escarlata Seinho de chamalote Traz a vasquinha de cote Mais branca que a neve pura Vai formosa e não segura Descobra, toca a garganta Cabelos de ouro entrançado Feita da cor de encarnado Tão linda que o mundo espanta Chove nela graça tanta Que dá graça à formosura Vai formosa e não segura A CIDADE NO BRASIL